Olá, bonequeiras! Eu sou a Márcia, sou artesã das bonecas da Estela, e hoje eu trago pra vocês mais uma videoaula grátis aqui no canal Bonecas da Estela. Hoje eu trago pra vocês, gente, toda a confecção, passo a passo, da montagem, molde, tudo desse lindo bonequinho. Esse bonequinho, meninas, não sei se vocês conhecem, mas as crianças conhecem muito, é um personagem de desenho animado, o Jorge Curioso. Então, hoje, meninas, nós vamos fazer este curso aqui, eu vou fazer com vocês, nós vamos fazer juntas a confecção do bonequinho Jorge. Então, gente, se vocês gostarem desse vídeo, deixa o joinha pra mim aí embaixo, pra ajudar, né, propagar o canal pelo YouTube e eu poder trazer mais vídeos aí para vocês, tá? Quanto mais seguidores, quanto mais inscritos, né, aqui no canal, a gente vai crescendo e eu vou podendo trazer mais novidades pra vocês, tá bom? Então, não esquece, deixa o joinha aqui pra mim, se inscreve no canal, divulga o canal também, meninas, aí para as vizinhas, para as amigas, no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, aonde vocês quiserem. Me ajudem, gente, porque assim eu posso ajudar mais vocês e trazer mais vídeos bacanas. Eu espero que vocês gostem de confeccionar o Jorge Curioso. Qualquer dúvida, gente, me procure aí nas redes sociais, tá bom? Um grande beijo e vamos ao curso! Bom, meninas, então, vamos lá, né? Vamos aprender a confecção do macaquinho Jorge. Então, olha só, gente, eu vou utilizar este tecido que se chama Unifloc Melton. Porém, olha só a textura dele. Ele é bem macio, atrás ele parece um plush, na frente ele tem esses pelinhos mais enroladinhos assim. Porém, gente, pode ser utilizado aqui o plush, fica muito bom, ou até mesmo a malha, né? Para quem não encontrar nenhum desses dois tecidos, pode também estar utilizando a malha, tá? Nós vamos, então, dobrar ele duplamente, daquela forma que eu sempre digo, onde estica menos. Tem um lado sempre que estica mais, é o lado que estica menos. É, nesta posição, vamos posicionar os moldes, então, no comprimento, desta forma aqui, ó. Para que essa parte fique aonde não estica mais, para não haver deformações na hora da gente encher, tá? Eu vou aqui, olha, aproveitar bem o meu tecido, e então, eu vou riscar aqui o corpinho, tá? Tá? Bom, meninas, eu risquei aqui o corpinho, tá? E agora, eu vou riscar aqui também a cabecinha, nesta posição. Risquei a cabecinha. E vou riscar também os dois bracinhos dele aqui, que são desta cor, né? Do marrom. Bom, então, meninas, riscamos todas as partes aqui do marrom. Então, eu vou reservar, e agora, nós vamos riscar a parte interna da cabecinha, as mãozinhas, os pezinhos, as orelhinhas. O cabelinho, gente, dele, que fica ali espetadinho, de repente, vocês até podem, olha, riscar ele aqui, olha, e fazer ele assim. Agora, quem preferir, pode também, pode também riscar o molde no feltro, se achar mais fácil. Mas, fica bonitinho também aqui, se a gente riscar aqui neste tecido de uniflock. Bom, já risquei essa parte, agora, vamos riscar essas partezinhas. Agora, meninas, então, nós vamos riscar o restante das partes. Bom, eu vou explicar para vocês como que eu vou fazer, e como pode também ser feito para facilitar um pouco mais. Vocês podem utilizar uma malha normal, pode ser PV, cardada, penteada, qualquer malha no tom de salmão, para fazer essas partes da mãozinha, pezinho, orelhinha, o rostinho, a parte interna do rosto. Eu, gente, vou utilizar este tecido aqui, se chama orlon, tá? É um tecido, olha, bem fininho, transparente, só que eu vou colocá-lo com fogo, ele tem tipo um pelinho, né? Assim por cima, mas não é um tecido muito fácil de encontrar, né? Assim como o uniflock. Então, eu sempre digo, pode ser utilizado malha comum, cardada, penteada, malha PV. E pode ser utilizado qualquer tipo de malha, tá? Eu vou fazer assim, porque eu tenho este tecido aqui, que eu trabalho muito com o bebê super fofo, né? Não sei se vocês já viram o vídeo aí, no canal. Então, eu vou utilizar, porque eu tenho também bastante retalhos deste tecido, né? E eu acredito que vai dar um aspecto bacana, assim, para o bonequinho. Então, gente, como eu vou fazer? Bom, primeiramente, nós vamos riscar o rostinho. No rostinho, eu vou colocar um pedacinho do orlon por cima, e vou forrar com um tecidinho de malha de fogo, tá? Que é a malha do bebê super fofo. Esse tecido, gente, eu tenho à venda na minha loja, tá? Bonecas da Estela, www.bonecasdaestela.com.br Lá vocês podem encontrar desse tecido, o tecido de forro, tá? Eu tenho lá para vender. Bom, vou virar deste lado, a parte peludinha vai ficar para o lado de fora, tá? E vou riscar, então, aqui, a parte interna do rostinho. Eu risquei, vou colocar um alfinete. Vou reservar. Bom, aqui eu vou riscar as orelhinhas. Olha só, meninas. Aqui vai ser um pouco diferente, porque nós precisamos do tecido duplo. Já o tecido do rostinho era único, né? Então, aqui no duplo vai ser assim, olha. Internamente, então, eu vou ter, olha, dois de pluminha do orlon com os pelinhos voltados para dentro. E para os lados de fora, dois do tecido de forro, tá? Vou riscar, então, aqui as minhas orelhinhas. Prontinho e reserva. Bom, aqui, meninas, a mesma coisa. Olha só, eu tenho um pedaço da malha de forro, dois pedaços do orlon, olha só. Com a parte do pelinho para dentro. E a malha de forro, completando aqui o sanduíche, tá? Outra coisa que eu quero explicar, gente, tudo é riscado do lado que estica menos, tá? Tem o lado, olha, que arreganha. Então, é o lado que estica menos que nós posicionamos. Tanto a malha de forro, como o nosso orlon, ó. Estica menos, esse lado estica muito. O orlon, ele estica muito desse lado. E aí, deforma o boneco, tá? Então, a posição é essa que estica menos aqui, tá? Tá bom, eu vou riscar primeiramente as duas mãozinhas. Vou riscar um pezinho aqui, né, que ainda tem espaço. Para o outro pezinho, tenho mais um pedacinho aqui, né? Porque, como eu disse, eu aproveito todos os retalhos que eu tenho aqui no meu ateliê. E já aproveito, tá? Passando o curso aí pra vocês. O Jorge Curioso é um bonequinho que tem uma boa venda, tá? Tinha tudo riscadinho, vamos ali, vamos costurar, né? Vamos ver como vai ficar nosso bonequinho. Vamos lá. É só a gente costurar respeitando o pontilhado lá do molde, né? Onde tá pontilhado, então, vai ficar aberto, tá? Eu fiz isso também aqui com o corpo, olha, onde estava pontilhado. Então, eu não costurei, tá? O corpinho já costurei. Então, gente, vai ser assim. A única parte que nós vamos costurar, então, a cabeça, né? Que eu já retorno pra mostrar pra vocês como ela vai ser feita. Bom, meninas, então, a cabecinha, tá? Eu cortei, olha, aquele, onde a gente riscou, rentezinho, tá? E agora, eu vou pegar aqui, olha, as duas partes da cabecinha, que eu já cortei também, olha só. Vou posicioná-la, olha, na posiçãozinha certa, e vou encaixar aqui. Olha só, essa partezinha, que é a parte que vai ficar, então, aqui por cima. Só que eu tenho que arrumar bem direitinho, tá? Para ficar bem simétrico, bem certinho, dos dois lados. Então, dessa, tá vendo aqui, olha, essas distâncias. Aqui, a gente arruma. Para ficar bem igualzinho, então, olha, os dois lados, né? E agora, nós vamos colocar o pontinho zigue-zague numa abertura, assim, pequena. Tô colocando aqui em torno de um e meio, mais ou menos. Começar aqui embaixo, fazendo meu zigue-zague, vou puxando, tá? Olha, o urlom, assim, em cima do forro. Ó. Então, passamos, né, esse zigue-zague, prendemos toda a volta do rostinho. E olha, gente, se o forrinho ficar um pouco aparecendo em alguma partezinha aí, que às vezes ele... Vocês só... Com a tesoura e com cuidado, né, para não cortar as linhas... Podem dar uma pequena ajeitadinha, né, assim, tomando cuidado, claro. Para a gente não cortar a linha que costuramos aqui. Mas, dá para dar uma ajeitadinha. Procura ir com calma, devagar, para não sair fora, né? Aqui embaixo não tem problema, nós vamos costurar tudo, né? Então, mas é aqui que tem que estar bonitinho, tá? Bom, agora, meninas, nós vamos, então, costurar essa cabecinha, né? Eu vou manter ela assim, nessa posição. Vou encaixar aqui a outra parte, por cima, bem certinho. E vou pôr alfinetes pra eu costurar certinho. Então, eu troquei a minha linha aqui para marrom, tá? E vou costurar. Então, respeitando a abertura aqui do pontilhado embaixo do pescocinho, para a entrada, né, do pescocinho. Eu vou dar início ao fechamento aqui da minha cabecinha, tá? Ponto marrom, ponto reto, voltei para o ponto reto. E vou fechar com a volta toda da minha cabecinha. Então, eu costurei, né, corto todos os... Corto todos os fios, tá? E já vamos virar, então, pra ver como que ela ficou. Ela ficou assim, tá? Na hora que a gente, então, encher, então, ela vai, então, tomar o seu formatinho, tá? Bom, então, essa parte eu já reservo junto ali com as outras, para eu também virar. As outras partes ainda não virei. E vamos lá, então. Vamos continuar a costura. Vamos lá, vamos lá, né, meninas? Vamos respeitando, então, os pontilhados e vamos costurando, porque já está tudo posicionado, tá? A orelhinha. Mãozinhas. As mãozinhas, gente, a gente vai parando, então, para poder acompanhar aqui essas curvinhas todas que têm essa mãozinha. Mãozinha. E aí, gente, eu vou costurar esse separado aqui, para vocês enxergarem melhor, tá? Vamos fechar inteiro, tá? Tá? Agora, eu vou costurar o último que falta e finalizamos. Tudo costuradinho. Agora, nós vamos cortar, virar e montar. Vamos lá. Bom, meninas, então, para a gente finalizar essa partezinha, então, eu vou mostrar para vocês. Bom, a cabecinha, nós, então, já viramos, eu virei um bracinho, já deixei pronto, e agora eu vou virar o outro aqui para vocês verem. Bom, é só virar, meninas, olha, não tem nenhum segredo, o bracinho, a gente vira para o lado direito, né? Eu cortei todo o excesso em volta de tecido, né? Como é que fica, já, das peças, olha só. A mãozinha, gente, olha só. Eu já virei uma para vocês verem como fica. E agora, eu vou mostrar essa daqui. Então, eu cortei os excessos ao redor, e olha, aqui nos meinhos, eu chego, olha, bem próximo aqui à costura, tomando muito cuidado, tá? Para não cortar a parte costurada. Mas, tem que chegar perto, porque na hora de fazer essa virada, olha, os dedinhos, eles têm que ficar assim, olha, bem bonitinhos, tá? Eu viro com a tesoura, vocês podem virar com qualquer outra coisa. A tesoura, às vezes, é perigoso a gente fazer essa virada e acabar rasgando, né? Então, com cuidado, pode ser a tesoura de ponta mais fina, né? Porque aqui, olha, o canalzinho é bem pequenininho aqui para virar os dedinhos. Pode ser uma agulha de tricô, o cabo de um pincel, né? Qualquer outro objeto. Então, pronto, virei também as duas mãozinhas. Reserva. As orelhinhas, uma eu já virei também, vou virar a outra aqui para vocês verem. Pezinhos, gente, os pezinhos a gente posiciona. Depois que a gente corta ao redor, então, a gente posiciona um para lá e um para cá, antes de virar, sabe? Com os dedinhos ao contrário. Esse, ele estava assim, no avesso. Quando eu virei para o direito, olha, ele virou para cá. Então, a gente posiciona os dois e dá um piquezinho aqui, do lado que fica para cima. Abro, dou esse tecido para cá, dou esse tecido para cá. Dou um piquezinho, como mostra no nosso molde, a pequena abertura aqui no meio do pé. A direção do dedão aqui, né? E agora, gente, olha, vou virar. Para não errar o lado, gente, então, vocês posicionem daquela maneira que eu falei, tá? Então, olha só. E o corpinho, gente, virar, normalmente, tá? Só virar o corpinho para o lado direito. Aqui o espaço é um pouco pequeno. O tecido é grosso. Mas, se for a malha, fica até mais fácil de virar, né? Tá? Todas as partes viradas, vamos encher. Bom, eu vou começar pela patinha. Então, eu vou pegar um pouquinho de enchimento para colocar ali dentro do dedinho, primeiramente. Tá? E agora, eu posso, então, completar o meu pezinho, normalmente. Tá? Então, gente, olha, enchi os pezinhos, tá? Já reservo. Vou colocar um pouquinho só, olha, tem pouquinho de enchimento em cada orelhinha. Elas têm que ficar, assim, achatadinhas, né? No formato de uma orelhinha. Olha, bem achatadinhas. Elas vão ficar, assim, reserva. As mãozinhas, gente, a gente tem que colocar, olha, um pouquinho de enchimento em cada dedinho, tá? Pra depois, a gente, então, completar. Eu coloco com a ponta da tesoura. E vocês podem colocar com o objeto que vocês acharem melhor. Um pouquinho em cada dedinho. Feito. Feito completo. E também, não necessita ser tão cheinha, né? Que depois nós vamos prender ela aqui, vamos, então, costurá-la. A outra, eu vou fazer a mesma coisa. Os dois bracinhos. Então, vou encher um com vocês. Normalmente, só colocando enchimento dentro do bracinho, olha só. Deixa ele fofinho, né? Pra criança brincar, deixa ele bem molinho, bem gostosinho. Tá? Então, eu enchi um pra vocês verem, o outro eu vou encher junto com a patinha, com uma mãozinha, tá? Ó, cabecinha, gente. Colocar o enchimento dentro normalmente. Deixando ela bem redondinha, ajustando pra ficar bem no formatinho, né? Da cabeça do bonequinho. E é isso. Vai ficar assim. E agora, vamos encher o corpo. Lembrando, né? Que essa parte aqui está aberta, então, não vou chegar aqui até o fim com o enchimento. Vou colocar aqui nas duas perlinhas. Mas, sem chegar até o fim, depois eu completo, tá? Pra não sair o enchimento, né? Como tá aberto. Olha só. Deixo aqui, mais ou menos. Mais ou menos na metade. Uma linha em marrom, meninas. Antes de eu terminar o enchimento, eu vou dar uma fechadinha, olha, fazendo um alinhavozinho aqui embaixo, dos dois pezinhos, para eu poder, então, completar aqui o meu enchimento. Vocês estão vendo? Olha só. Como eu vou chegar aqui já, aqui até o final, olha só. Então, eu tenho que fechar aqui, para o enchimento não ficar saindo. Olha só. Coloquei aqui uma quantidade boa de enchimento. E olha, bem no término aqui, do pezinho. E já vou passando, olha, se alinhava e já vou fechando. E olha, bem no término aqui, do pezinho. Esparramo bem o enchimento aqui dentro da minha perninha, olha. Pra ficar bem fofinho. Faço o mesmo com a outra perninha. Faço o alinhavozinho ali na pontinha, tá? Alinhavo, volta todo e puxo. É só pra que o enchimento, gente, não fique saindo pra fora, enquanto a gente vai terminar o enchimento desse corpinho. Então, olha, esparramo bem pelas duas perninhas. Deixo bem fofinho pra criança brincar. Não precisa ser tão durinho esse boné. Quando é pra decoração, a gente capricha mais, enche bem. Porque o decorador, ele quer colocar em pé, né? Na festa, ele utiliza a peça mais firme, tá? Só completar agora, tá? Até o final do pescocinho. Prontinho. Tá? Agora nós vamos fazer, então, a montagem do nosso bonequinho. Bom, meninas, eu tinha falado, então, pra vocês riscarem também, essa partezinha. Que seria a franjinha dele, né? E eu acabei deixando ali e esqueci de cortar aqui e virar. Pra vocês verem, então. A gente riscou no cantinho do corpo. Também essa franjinha. Que ela pode também ser feita, gente, com feltro. Tá? Fica bonitinho também. Corta bem o formatinho do feltro. E depois dá uma costuradinha ali. Porque é um topetinho, né? Que ele tem e fica assim, viradinho pra cima. Depois eu vou ensinar vocês a colocação. Precisa encher ele. Vamos, então, a montagem. Então, nós vamos utilizar a linha marrom para montagem. E vamos lá, né, meninas? Vamos costurar. Bom, a cabecinha, então, vamos encaixar aqui nesse pescocinho. Eu coloco um pouco para dentro e vou fazendo, olha, um movimento giratório. Para que vá entrando aqui dentro da cabecinha, olha. O pescocinho, pra ele ficar firme aqui. Tá? E agora, gente, eu vou costurar em volta, olha. Pegando no corpinho, na cabecinha. No corpinho, na cabecinha. No corpinho, na cabecinha. E vou, então... E vou, então, girando ao redor. Por acertar as costuras aqui, olha, nas laterais. Vai ficar bonitinho o acabamento. E vou seguir, gente. Pegando. Corpinho, cabecinha, né? Pescocinho, cabecinha. Pescocinho, cabecinha. Eu vou afirmando, né, essa cabeça aqui. Aqui no local. Então, cheguei aqui onde eu comecei. Coloquei essa cabecinha aqui, gente. E agora, eu vou dar mais umas voltas, né, aqui na costura. Pra ficar bem firme aqui o meu pescocinho no corpinho, bem costuradinho. Bom, firmei bem, tá? Aqui na cabecinha. Bom, vou fixar agora, então, as mãozinhas nos meus bracinhos. Olha só, meninas. Nós vamos fazer assim. Primeiramente, eu vou fazer uma barrinha aqui. Bem simples assim, ó. Só uma viradinha. E vou fazendo um alinhavozinho aqui, olha. Ao redor da boquinha aqui, que ficou aberta da nossa, do nosso bracinho. Olha só. Dá pra ver bem, né? Agora, a gente puxa, olha só. E dá um pontinho aqui, tá? Não precisa nem cortar, tá? Não precisa nem cortar. Olha, a gente vai dar uma dobradinha aqui, olha. Na mãozinha. E nós vamos, olha, encaixar essa mãozinha aqui, olha. Só dando uma empurradinha. Olha só. E dá uma acertada aqui, ó. Da costura. Acerta bem essa mãozinha aqui, olha. Sobre aqui o bracinho. Acerta a costurinha. E vamos prender, gente, ó. Pegando lá, ó. Bracinho. Mãozinha. Mãozinha. Assim. E a volta toda, tá? Agora, eu vou voltar, né? Fazendo uma costura mais bem feitinha. E também, prendendo mais essa mãozinha aqui. Para depois não escapar a hora que a criança for brincar, tá? Bom, meninas. O mesmo nós vamos fazer com a outra, tá? Que eu ainda não enchi, mas eu estou explicando aqui para vocês, né? Para vocês já irem, então, adiantando essas partes, tá? E ir fazendo direitinho. Bom, meninas. Olha que fofura que vai ficar o pezinho dele. Então, gente. Eu vou ensinar vocês, tá? Com esse outro aqui. Então, nós vamos pegar, olha, não o lado do furinho. Vamos virar ao contrário. E vamos entrar, olha, mais ou menos, com o dedinho para cá. Mais ou menos, olha, na direção da curvinha. Tá vendo? Olha. Do dedinho dele. Um dedinho para cada costura. A gente entra, dá um pontinho. A gente vai, olha, na mesma direção subir e passar aqui em cima, olha. Aqui, vamos virar do lado que tem o furinho. E vamos entrar aqui atrás, olha, mais ou menos, na mesma altura da onde a gente fez o pontinho, olha. E sai aqui na frente. Aí, a gente vai passar a linha, formando esse dedinho. Entra aqui onde a gente saiu e... Aqui atrás, olha, e sai aqui na frente. Olha só. Formou um dedinho. Então, a gente entra aqui, olha, onde tem o nozinho ali, sai um pouquinho adiante. Olha só. E vamos fazer o mesmo aqui, olha. Passa aqui em cima. Entra aqui atrás, onde tem o furinho. Na mesma direção. E uma distanciazinha pra lá. Sai aqui na frente. Puxa e passa. Mais uma vez. Entra aqui atrás. Sai aqui à frente. E vamos entrar aqui de novo. E sair à frente mais um pouquinho. E o Jorge, ele tem quatro dedinhos, tá? Então, passa aqui. Tudo igual, olha, aqui atrás. Entra na mesma altura. Sai aqui na frente. Puxa, passa. Entra, sai. E arremata. Eu tenho vídeos aí no canal ensinando a fazer as mãozinhas, tá? Dá uma olhadinha aí que tem. Bom, espero que vocês tenham entendido também por aqui, né? Então, olha só. Os pezinhos, então, já vou reservar. Bom, agora, meninas, eu vou ensinar vocês a fazer a parte do rostinho do nosso Jorge. Gente, aqui onde tem essa curvatura da bochechinha, tá? Eu vou dar um pontinho, olha. Bem aqui. Dei mais que um pontinho, tá? Então, dei pontinho aqui. Aqui, meninas, nessa mesma linha, aproximadamente no meio, nós vamos passar a nossa agulha, olha, dessa maneira. E vamos vir aqui aonde tem a outra curvinha, tá? Então, olha só, meninas. A posição é essa aqui, tá? Agora, eu vou puxar, olha só. Eu vou puxar a minha linha e vou apertar, olha só. Tá dando pra vocês verem? Olha só. Vou dar uma apertada aqui e seguro, porque eu vou passar aqui já, olha, pra segurar. E vai ficar este formato, tá? Seguro e arremato. Pra garantir, né, que não vai escapar, a gente arremata umas duas ou três vezes. Tá bom? Umas duas ou três vezes. Arremata para não ter perigo mesmo, né, de estar escapando. Pronto. Então, o rostinho, meninas, já está da forma que ele seria. Bom, agora nós vamos costurar, então, as orelhinhas, tá? Vamos lá. Olha, vou pegar a orelhinha, vou virar um pedacinho aqui para dentro, olha só. Virei. Vou, olha. Costurar fazendo essa barrinha para dentro, olha. E vai ficar mais fácil pra gente fazer a colocação ali na cabecinha dele, né? Então, olha. Fiz. E vou, então, posicionar a minha orelhinha aqui. E vou costurar, ó. Pego aqui, vou aqui na costura, né, na linha da costura aqui. E vou costurar, ó. Agora, pegando no, na cabecinha, na orelhinha. Na cabecinha, na orelhinha. Cabecinha, orelhinha. Cabecinha, orelhinha. E viro. Vou fazer o mesmo aqui atrás, ó. Assim é a orelhinha. Vou firmando essa orelhinha aqui no lugarzinho dela. E agora, gente, é só a gente ir afirmando aqui no lugarzinho, né? Pra ficar bem firme, para dar acabamento. Porque a colocação, basicamente, é essa, né? E ir prendendo bem essa orelhinha aqui, pra se a criança puxar, né? Na hora de brincar, não ter aquele perigo de... Da orelhinha tá escapando daqui. Por isso, eu prendo bem quando o brinquedo é para criança, para bebê. No final, a gente arremata. Ó, a outra orelhinha, gente, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou prendê-la aqui, deste outro lado, ok? Bom, agora, meninas, nós vamos prender o pezinho, tá? Então, aqui nós já deixamos, então, fechadinho, né? Então, agora, é só posicionar, olha só. Dedãozinho pro lado de dentro, bom? Então, vai ser aqui. Então, olha só, posiciono aqui o meu pezinho. Com o dedãozinho, né? Dentro, e vou, olha, pegando, olha aqui. Na perninha, pezinho, vou esconder aquele furinho, tá vendo? Então, aquele furinho, olha, que a gente tinha feito, escondeu. Tá? Não vai aparecer. É como se não tivesse nenhuma abertura pra enchimento. Isso que é bacana, né? Fica um acabamento muito bom. Então, é isso, gente, olha. Estou pegando, então, pezinho, perninha. Pezinho, perninha. E vou, vou seguir prendendo. Bem firme, então, esse pezinho aqui. Da mesma forma, né? Que prendemos a mãozinha, que prendemos a orelhinha. Então, tudo vai ficar muito bem costuradinho. Pra criança brincar e não ter perigo das costuras se soltarem, tá? Eu vou seguir aqui. Então, coloquei também o pezinho, tá? Agora, meninas, eu vou ensinar vocês, antes da gente finalizar aqui, porque o restante eu vou finalizar, então, sozinha, né? Que já é tudo igual. Falta só, então, a colocação do topetinho dele. Eu vou colocar, assim, olha, um pouquinho de enchimento dentro, mas não vou encher os biquinhos, nada, tá? Olha, eu vou dar uma viradinha aqui pra dentro. Eu vou fazer, olha, um alinhado ao redor. Para eu dar uma afunilada aqui nessa, na boquinha, tá? Olha só. E dou um ponto aqui embaixo. Pra prender bem. Olha só. E aí, aqui, né? Onde fica lá um desenho. Então, aquele topetinho que ele tem voltadinho para lá. Então, eu vou prendê-lo aqui, pegando na cabecinha. No topetinho. A cabecinha topetinha é muito simples, né, gente? Então, olha só. Então, o topetinho também já vai ficar aqui colocadinho, já vou finalizar, prendendo ele melhor, né? Já vou pôr outra orelhinha, tudo. E vou retornar com vocês, gente, pra ensinar a colocação do bracinho articulado dele, que o bracinho vai mexer, tá? Então, já retorno já com vocês. Meninas, então, vamos lá, né? Vamos fazer a colocação do bracinho articulado. Já finalizei todas as partes que faltavam. Bom, eu vou utilizar essa linha aqui, tá? É a linha corrente, número 10, a linha de pipa, para a colocação desse bracinho. Bom, então, eu passei, olha, de forma dupla, peguei dois, né? Peguei duplo e passei. Então, ficaram quatro linhas aqui na minha agulha, olha, pra ficar bem reforçado, tá? Eu coloquei esse tamanho aqui e vou, então, agora, fazer a colocação do bracinho articulado. Então, gente, aqui, ó, passou a curvinha aqui do pescocinho, então, eu vou entrar... Essa agulha aqui, gente, é uma agulha de talagarça, tá? Uma agulha grossa. Eu vou dar um pontinho. Então, aqui, olha só. E agora, olha, eu vou vir com o bracinho e vou posicioná-lo aqui, olha, da maneira que ele vai ser colocado. Olha só, que fique bonitinho, né? Então, olha, aqui dentro, na parte interna do bracinho, eu vou dar um pontinho. Olha só. E venho chegando aqui, próximo, então, do corpinho e vou entrar, olha, no corpinho com a minha agulha e vou sair do outro lado, mais ou menos, na mesma posição que eu vou colocar o outro bracinho. Então, estão vendo? Então, eu vou pegar aqui meu outro bracinho, vou posicionar aqui também e por dentro vou dar um pontinho, exatamente como eu fiz do lado de cá. E agora, eu vou entrar aqui novamente e sair atrás deste bracinho do outro lado. Então, gente, o bracinho já está posicionado, né? Então, eu só vou dar um reforço, olha só. Vou entrar aqui mais uma vez, dar mais um pontinho. E vou entrar e sair aqui na frente, do outro lado. E vou, então, voltar para o outro lado, saindo atrás do bracinho. Olha só. Dou uma puxada pra que ele fique bom, olha, bem articuladinho, bem bonitinho. E agora, gente, só falta eu arrematar. Então, eu puxo, né? Ele, assim, bem no lugar seguro e vou arrematar aqui bem embaixo do bracinho para não ficar aparecendo muito esse arremate, né? Então, eu arremato aqui bem embaixo. Olha só. Dou duas arrematadas, saio, assim, já um pouquinho mais longe. Então, gente, o nosso bonequinho, ele já está inteirinho montadinho, não é? Então, ele está prontinho pra gente, então, agora, fazer a pintura aqui do rostinho que eu vou ensinar vocês, tá? Bom, meninas, então, vamos lá. Vamos fazer, então, a pintura do bonequinho. Então, eu já transferi pra cá o risco que vocês têm aí no molde, tá? E agora, eu vou, então, pintar de branco, então, dentro das duas partes do olho. Então, com o pincel chato, número quatro. Então, eu vou fazer aqui a pintura dos olhos. Eu faço um contorno. Nos dois olhinhos, para depois pintar o interior, tá? Pintei de branco e agora eu tenho que aguardar secar para finalizar os olhinhos, tá? Bom, meninas, o narizinho e a boquinha, vocês podem fazer com esta caneta aqui, olha, a Criopem. Ela é fininha, a pontinha, tá? Aí, com cuidado, aí vocês podem fazer, então, olha, o narizinho. Prontinho, ok? Bom, meninas, agora vamos finalizar a pintura, tá? Com tinta de tecido preta, eu utilizo esta tinta para tecido. Então, eu vou fazer aqui a bolinha do olhinho dele, olha só, com o pincel chato, também, número quatro. Então, eu vou fazer aqui, olha, a bolinha. Vou dar uma arredondadinha, uma bolinha do olhinho dele, com um pincelzinho, olha, pelo de Marta, número zero. Aí, com esse pincelzinho, gente, olha, eu tenho como dar aquela arredondadinha, né, do olhinho. Deixar o olhinho mais... A bolinha, né, do olho mais redondinha. E agora, né, eu aguardo secar mais um pouquinho pra fazer, então, a bolinha branca. Vou fazer também, olha só, o risquinho aqui da orelhinha. Vou aproveitar que eu estou com um pincelzinho e fazer, então, um detalhezinho na orelhinha dele. E agora, a gente vai fazer as bolinhas brancas, tá? Faltam ali e vamos finalizar. Então, com a tinta branca para tecido, né, que nós pintamos o olhinho, vamos fazer as bolinhas. Prontinho. Sim, finalizado. Ok? Bom, meninas, então, é isso. Finalizamos, então, o nosso bonequinho do George, tá? O Curioso. A gente já volta já pra conversar com ele, pronto. Vou aguardar ele secar um pouquinho e a gente já conversa. Olha, meninas, eu voltei porque eu tinha me esquecido de um detalhe, gente. Olha, em cima do olhinho dele também tem um risquinho, tá? Então, eu também aproveitei a tinta preta da Acrilex com um pincelzinho fino. Eu fiz, vocês podem fazer com a canetinha também. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos conversar. Olá, meninas, então, eu estou aqui de volta pra gente conversar um pouquinho a respeito desse bonequinho que eu espero que vocês tenham gostado de confeccionar comigo, o George, que vocês façam aí na casa de vocês, para suas crianças, para vender. É um boneco que tem uma venda até que boa, sim, porque muitas crianças gostam, apesar de ser um desenho já mais antigo, né, muitas crianças ainda gostam do George porque ele é um macaquinho muito simpático, muito arteiro, né, Então, meninas, é isso. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham realmente gostado da confecção do George. E vamos lá, né, gente? Vamos deixar o joinha aí pra mim, pra ajudar, né, o nosso canal. Também se inscrever no canal, propagar o nosso vídeo por aí, né? Então, eu agradeço muito, agradeço todo mundo que me segue aqui nesse canal, todo mundo que acompanha o meu trabalho aí pelas redes sociais. Um grande beijo pra vocês e já vem vindo mais, mais cursos pra vocês. Tchau!